Nós queremos falar essa noite sobre amizade e lealdade, e o ponto de partida logo é Jesus chamando os seus discípulos de amigos, é Deus chamando um homem, feito de carne e osso, pecador, falho, imperfeito, que errou, Abraão, que amigo, só que a amizade por si, ela não significa muita coisa, a amizade importante, a amizade que realmente é significativa para nós, que é benéfica para nós, é a amizade acompanhada com a lealdade, é a amizade onde há lealdade, porque a lealdade significa respeito, fidelidade, honra com o compromisso assumido, ou seja, o verdadeiro amigo é aquele que é leal, é aquele que tem compromisso com a sua amizade, é aquele que sabe que se você falar alguma coisa vai ficar entre você e ele, é aquele que sabe que pode contar contigo, pode confiar contigo, é aquele amigo leal, é aquele amigo que realmente respeita e é fiel o compromisso de amizade que tem com você, e esse compromisso certamente Deus teve com Abraão, Abraão teve com Deus, Jesus teve com seus discípulos, os discípulos tiveram com Jesus, o que nós vemos amados, é que muitas vezes as pessoas são traídas por suas amizades, infelizmente por serem traídas por suas amizades, tem pessoas hoje frustradas frustradas com amizades, tem pessoas hoje que não quer saber de amigos porque foi traído e acha que todo amigo que se aproximar dele vai trair ele como o amigo traiu, isso é coisa séria, porquê? Porque todo ser humano, creio eu, sente o desejo de se relacionar, sente a necessidade de se relacionar, de ter amigos, de ter pessoas com que ele possa contar, de ter pessoas com que ele possa confiar, de ter pessoas com que ele possa desabafar, alguém até certa vez, certa vez disse, poxa vida, todo mundo desabafa para o pastor, mas o pastor desabafa para quem? Mas pessoas desabafam para o pastor porquê? Porque tem um pastor como um amigo leal, um companheiro, uma pessoa que sabe que pode confiar, e muitas vezes o pastor não sabe com quem desabafar, porquê? Não porque ele não tem os irmãos como pessoas leais, mas é porque as vezes está na mente do pastor que se ele desabafar com o irmão, que se ele falar dos problemas dele para o irmão, que se ele chorar no colo do irmão, o irmão vai perder a confiança nele, e muitas vezes acontece mesmo porque as pessoas hoje olham para o pastor e querem que o pastor seja um super homem, querem que o pastor seja um super herói, de tela de cinema, de história de quadrinhos, na verdade o pastor é apenas um ser humano como você que está sentado aí, mas o certo queridos, é que eu acredito que todos nós desejamos ter amizades, mas amizades sinceras, se nós olharmos para as crianças, as crianças buscam amizades, quando se leva um menino para o colégio, ele já faz ali um círculo de amizades, o menino vem para a igreja, quando termina o culto aí já estão ali tudo ali juntos ali, aquele círculo de amizade deles, os jovens procuram amizade, o adolescente procura amizade, você vê, termina o culto, os jovens estão tudo ali, os adolescentes estão todos no lugar, vai para o colégio arruma amizade, porquê? Porque o ser humano, tanto faz ele ser criança, como ele ser jovem, adolescente, ou mesmo adulto como nós, ou ainda um idoso, ele sente o desejo, a necessidade de se relacionar, de ter amigos, e muitas amizades amizades amadas, infelizmente nos dias de hoje, elas são amizades de mesa, de bares, amizades de festas, de farras, do final de semana, eu quero dizer que isso não são amizades, verdadeiras não, porque as amizades verdadeiras, elas são algo totalmente diferente, ou alheio, aquilo que nós temos visto no mundo mas eu quero aqui irmãos, antes mesmo de desenvolver a mensagem, porque eu estou só na introdução, mas eu quero já nessa introdução falar com você uma coisa, será que nós temos amigos? Será que nós estamos num círculo cristão, no meio de um grupo de cristãos, numa comunidade cristã, será que nós somos amigos uns dos outros? Será que de fato nós temos cultivado uma amizade, nós temos construído uma amizade, nós temos nos relacionado uns com os outros, como amigos? Eu quero lhe dizer logo de cara que não, que a maioria de nós irmãos, não tem se relacionado como amigos, e nem quer se relacionar como amigos, a maioria de nós vive, se fecha, se tranca, se isola, e não quer proximidade de ninguém, e essa mentalidade está errada, ela está errada, porque é bom ter amigos, amigos sinceros e verdadeiros, com uma mesma fé, é importante demais, e às vezes a gente não oferece nossa amizade para uma pessoa, irmãos, e essa pessoa vai buscar amizade lá fora, e amizade que às vezes acaba levando ela para o mundo, da depravação, sim. Agora primeiro eu quero dizer para você uma coisa, que amizade não se constrói no estalar de dedos, que não é o chegar como já aconteceu comigo, alguém dizer, pastor eu quero ser seu amigo, eu digo, amém meu irmão, tudo bem, mas como é que você vai ser seu amigo, meu amigo, se você não vem para o culto, se a gente nunca se encontra? Se a gente não tem um relacionamento, uma proximidade, só se pode construir uma amizade, irmão, através de um relacionamento, amizade está ligado a sentimentos, a afetividade, não me refiro a afetividade no sentido sexual, mas afetividade no sentido é de emoção, amizade está ligada diretamente a afetividade, eu só posso ter amizade com o pastor Zezinho, se eu conviver com ele, se eu tiver uma certa proximidade dele, se eu tiver relacionamento com ele, se vez ou outra a gente estiver junto, sentado, conversando, dali vai nascendo ali, uma emoção, um sentimento de amor, de carinho, e ali vai sendo construído uma amizade, então não se constrói uma amizade, só eu vou ser teu amigo, quero ser teu amigo, não, se você quer ser meu amigo, se você quer ser amigo de alguém, você precisa se aproximar daquela pessoa, você precisa estar próximo, estar junto com aquela pessoa, agora nós temos que lembrar um princípio irmãos, que a Bíblia diz que, não caminham dois juntos, se não houver entre eles acordo, ele falava entre Deus e Israel, mas isso também se aplica no princípio da amizade com qualquer coisa, porque é praticamente impossível alguém construir um relacionamento de amizade, irmãos, se o cara, irmão, se você detesta novela, a pessoa só quer falar de novela, se você detesta futebol, e o cara só quer falar de futebol, então é praticamente impossível construir uma amizade dessa maneira, normalmente as amizades são construídas entre pessoas que comungam a mesma fé, que comungam, muitas vezes, exatamente, então se constrói uma amizade assim, dessa maneira, então querido, por exemplo, aí ó, nessa gaveta aí, tem as pilhas aí, então por exemplo irmãos, a Bíblia diz, se você abrir a sua Bíblia lá em Provérbios 18 e 24, você vai ver a Bíblia sagrada dizendo o seguinte, sobre o valor de um amigo, ele diz em Provérbios 18 e 24, ó, quem tem muitos amigos, pode chegar à ruína, mas existem amigos mais apegados do quê? Um irmão, ó o que que ele está falando aqui? Às vezes irmão, o negócio não é você ter muitas amizades, está entendendo? O negócio é você ter as amizades certas, muitas amizades podem levar o homem à ruína, se você é aquele tipo de pessoa que quer ter amizade com todo mundo, irmão, você pode ir à ruína por isso, mas é importante que você construa um relacionamento de amizade com alguém, irmão, que seja uma pessoa do bem como você é, que seja uma pessoa da fé como você é, que seja uma pessoa sincera como você é, porque ele diz aqui, que quem tem muitos amigos pode ir à ruína, mas existem amigos mais apegados do quê? Irmão, pelo amor de Deus, vem alguém ajudar o Rubio aqui, porque ele não conhece as pilhas não, não, vai lá Eduardo, pastor Zezinho, olha aí as pilhas aí, irmão, eu vou ter que parar a pregação para ir lá, escolher a pilha lá, Eduardo, vai lá meu filho, vai, levante aí, vai, olha aí, porque o Rubio não conhece, nunca viu, é mais fácil você conhecer, irmão, pelo amor de Deus, sinceramente, depois você chega aí, não tem um obreiro que importa, só um cooperador lá, não vou falar não, porque isso aí tristeza a gente, mas enfim, vamos lá, se eu fosse um pastor qualquer desses aí, eu ia começar a dar coisa aqui, girar a mesa aqui, começar a gritar com gente, não tem pastor que faz isso ou não tem? você conhece, manja, pastor que faz isso? já foi obreiro de lá, né? o cara humilha o pessoal assim mesmo na hora, eu acho que às vezes até é bom o cara ser daquele jeito, porque parece que os obreiros respeitam mais, né? mas eu já fui, mas Jesus me transformou, eu não consigo ser um pastor dessa maneira não, prefiro entregar meu cargo e ir para debaixo do pé de pau ficar na sombra, mas enfim, cada um entende o que tem que fazer e faça, amados, então você viu aí, ele falando do valor de uma amizade, a questão não é você ter muitos amigos, a questão é você ter os amigos certo, lá em provérbio 17, 17, ele diz assim, o amigo ama em todos os momentos, e é um irmão na adversidade, o amigo verdadeiro sincero em todo momento, tanto faz você estar pobre como rico, tanto faz você estar doente como bom, tanto faz você estar podendo ir com ele, como você não está podendo ir com ele, mas ele diz que ele ama em todos os momentos, e ele é um irmão, nos momentos da adversidade, tá? Olhando para o que Jesus também disse, olha, eu não tenho chamado você de ser, mas de amigo, porque eu tenho dito a vocês tudo o que o meu pai me disse, ou seja, amigo sincero e verdadeiro, é um confidente, é uma pessoa que você sabe, pode falar, pode confiar, então queridos, é muito importante a gente compreender isso, agora eu quero mostrar para vocês, amados, é, algumas amizades verdadeiras, registradas na Bíblia, abre lá sobre 1ª Crônicas 15, vamos falar sobre, os amigos leais, né, que o rei Davi tinha ao seu lado, e vamos correr, porque eu quero terminar essa pregação hoje, Davi tinha amigos leais, 1ª Crônicas, olha aí, 1ª Crônicas 11, do 15 ao 19, e 3, dos 30 capitães, desceram a penha, até com Davi, na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus, estava acompanhado no vale de Refain, acampados, e o alojamento dos filisteus, estava então em Belém, olha onde é que estava o alojamento dos filisteus, deu em Belém, e desejou Davi, quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto a porta, então aqueles três, romperam pelo acampamento dos filisteus, e tiraram água do poço de Belém, que estava junto a porta, tomaram dela, e a trouxeram a Davi, porém Davi não quis beber, mas a derramou ao Senhor, e disse, nunca meu Deus permita que faça tal, beberei o sangue desses homens com suas vidas, pois com o perigo das suas vidas, trouxeram ele, e não quis beber, isso fez aqueles três homens, o que é que nós estamos vendo aqui irmãos? deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, ventilador, irmãos, o que é que nós estamos vendo aqui? Davi, estava no meio de uma guerra, de uma batalha, de uma guerra, ele estava lá na caverna de Adulão, e tinha o exército dos filisteus ali, estava lá o exército dos filisteus, lá perto de Belém, e Davi foi e falou, rapaz, que vontade de beber água do posto de Belém, quem me deram que eu pudesse beber água do posto de Belém, porquê? porque era uma água boa, mas eles estavam impossibilitados, porque o exército inimigo estava lá, exatamente por isso que Davi falou, eu queria beber água do posto de Belém, mas os meus inimigos estão lá, eu não posso ir lá beber água do posto de Belém, os amigos de Davi ouviram isso, e o que foi que eles fizeram? foram lá mesmo, arriscando suas vidas, para buscar água, para Davi beber, olha irmãos, a lealdade que esses homens tinham na sua amizade, olha o amor, a amizade sincera e verdadeira, que esses homens tinham por Davi, viu que Davi estava sentindo o desejo de alguma coisa, mas não podia realizar, e eles foram lá, e fizeram com quem fosse realizado, só que Davi foi tão leal quanto eles, porquê? porque Davi viu que eles arriscaram a vida deles, e Davi resolveu não beber aquela água, mas a Bíblia disse que ele não derramou no chão, mas derramou ao Senhor, ou seja, mesmo que ele tenha derramado no chão, mas ele derramou, como oferta a Deus, pela fidelidade daqueles homens, está vendo o que uma amizade sincera pode fazer? Alguém arriscar a própria vida, para poder satisfazer, dar prazer a um amigo, nós fomos lá em 1 Samuel 18, do verso 1, ao verso 6, nós vamos ver um grande amigo que Davi tinha, por nome de Jônatas, e 1 Samuel 18, do 1 ao 6, diz assim, e sucedeu que acabando ele, de falar com Saúl, ele e Davi, a alma de Jônatas, se ligou com a alma de Davi, e Jônatas o amou com a sua própria alma, e Saúl naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai, e Jônatas e Davi fizeram aliança, porque Jônatas o amava com a sua própria alma, e Jônatas se despojou da capa que trazia sobre si, e deu a Davi, como também das suas vestes, até da sua espada, do seu arco, e do seu cinto, e saiu Davi, aonde quer que Saúl o enviasse, e conduzia-se com prudência, e Saúl pôs sobre os homens de guerra, e era aceita aos olhos de todo o povo, e até os olhos dos servos de Saúl, e sucedeu porém que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel, saíram ao encontro do rei Saúl, cantando e dançando com a dufis, com alegria e com instrumento de música, mas perdão ter passado esses dois versículos, mas eu queria ler na verdade só até o verso número 4, o que nós vemos aqui? Olha irmãos, a amizade que Davi construiu com Jônatas, o servo de Saúl, o filho de Saúl, foi uma amizade tão forte, que Davi disse que Jônatas, amou Davi com a sua própria alma, uma amizade tão verdadeira, tão sincera, que Jônatas o amou com a própria alma, e Jônatas foi capaz de dar a Davi a capa dele, e Jônatas era o filho do rei irmão, Jônatas não estava usando uma roupa simples, como essa minha, como essa sua, Jônatas estava usando roupa de príncipe, porque era filho do rei, e ele pegou a capa que ele vestia real, a espada que ele tinha, que era a espada real, um arco real, as coisas que ele tinha, e deu para Davi, sim, como um sinal, da sua amizade, e só em dizer, que a alma de Jônatas, se apegou a alma de Saúl, isso já, aquele amor com a sua própria alma, e já mostra, que era uma amizade sincera do coração, não era uma amizade superficial, se nós olharmos em 1 Samuel ainda, no capítulo 19, do verso 1 ao 7, ele diz assim, e falou Saúl a Jônatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matasse a Davi, porém Jônatas, filho de Saúl, estava muito afeiçoado a Davi, e Jônatas, o anunciou a Davi, e dizendo, meu pai, Saúl, procura matar-te, pelo que agora, guarda-te pela manhã, fica em oculto, e esconde-te, sairei eu, e estarei a mão de meu pai, no campo, que estiver, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que há, e te anunciarei, então Jônatas, falou bem de Davi a Saúl, seu pai, e lhe disse, não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele, não pecou contra ti, e porque os seus feitos, te são muito bons, porque expôs a vida, e feriu os filisteus, e fez o Senhor, um grande livramento a todo Israel, tu mesmo o vistes, e te alegrastes, porque pois pecaria, contra o sangue inocente, matando Davi sem causa, e Saúl deu ouvidos, a voz de Jônatas, e jurou Saúl, vive o Senhor, que não morrerá, e Jônatas chamou Davi, e contou-lhe todas essas palavras, e Jônatas levou Davi a Saúl, e esteve perante, como antes, o que o texto está mostrando para nós? Olha os frutos da amizade, que Davi teve com aquele Jônatas, com aquele rapaz chamado Jônatas, o que é que eu vi aqui? Quando o pai de Jônatas, queria matar Saúl, a amizade de Jônatas, era tão grande, melhor dizendo, quando o pai de Jônatas, que era Saúl, queria matar Davi, a amizade que Jônatas, tinha para o Davi, era tão grande, que ele foi falar para Davi, que o pai dele queria matar ele, normalmente um filho não faz isso, mas Jônatas fez, pelo amor que ele tinha, pela vida de Davi, e segundo, Jônatas, falou bem, de Davi, para o seu pai, ficou defendendo Davi ali, porquê? porque amigo verdadeiro faz assim, amigo verdadeiro, não fica falando mal do outro, amigo verdadeiro, até defende, o amigo, quando ele não está presente, até defende ele, na hora que ele está sendo acusado, é ou não é? É verdade, isso são irmãos, eu estou falando aqui, de relacionamentos, e amizades sinceras, e verdadeiras, e irmão, eu vou lhe dizer, que no final aqui, eu tenho uma conclusão aqui, que vai deixar a morte de cabeça, baixa e envergonhada, mas eu vou dizer, pai de Jônatas, estava falando mal de Davi, queria o mal de Davi, e Jônatas estava lá, defendendo Davi, falando bem Davi, porque amigo sincero, é assim, ele defende, ele fala bem, ele vai em favor, ah pai, Davi é imperfeito, eu sei, Davi é um homem falho, eu sei pai, mas Davi é um servo do Senhor, ele foi defender Davi, assim irmão, isso é um princípio, para que nós possamos, ter uma amizade sincera e verdadeira, porque se amizade não tiver isso, meu irmão, amizade nenhuma vai prosperar, amizade nenhuma floresce, meu irmão, com um amigo falando mal do outro, pelas costas, por que está cheio de jovem no colégio aí, brigadinho uma com a outra, brigadinho uma com a outra, porque de vez em quando no colégio lá, está uma falando mal da outra, aí fica jovem brigado uma com a outra, é assim, jovem, moça, rapaz, é assim, infelizmente isso acontece até no meio, do povo de Deus, eu quero falar agora sobre, nós vimos aí a grande amizade que Davi tinha com Jônatas, isso para nós é um grande princípio, um grande princípio, claro que eu não fui cavar tudo o que eles falaram, porque era coisa demais, então essas coisas básicas para mostrar esse relacionamento, você viu, a alma de Jônatas amou a Davi, Jônatas amou a Davi com toda a sua alma, e Davi mostrou a lealdade, aliás Jônatas mostrou a lealdade desse amor, dessa amizade, através das suas ações, ah, eu amo o Rubens, a minha alma se apegou a do Rubens, eu amo o Rubens com todo o meu coração, a minha amizade pelo Rubens, mas eu tenho que mostrar isso com as minhas, ações, com as minhas obras, eu tenho que defender o Rubens, reconhecer que ele é imperfeito, que ele é falho, mas eu tenho que defender ele, eu tenho que procurar falar bem dele, amizade sincera e verdadeira, é construída dessa maneira, e só se mantém se for assim meu irmão, agora eu quero mostrar a lealdade recíproca, entre Davi, e profunda, entre a amizade de Davi e Jônatas, sim, aonde algumas pessoas chegam até a confundir com o homossexualismo, tem um monte de homossexuais, mas Davi e Jônatas eram gays, Davi e Jônatas não eram gay coisa nenhuma, Davi era macho, só para você entender, Davi tinha um monte de mulher e mais de 40 meninos, um homem desse, de gay ele não tinha nada, Jônatas era casado, tinha mulher, tinha filha, então para com essa blá blá blá, desse negócio de dizer que Davi e Jônatas, mas você sabe disso, tem um monte de gente por aí pegando as passagens, então quer dizer, a lealdade recíproca, da amizade entre Davi e Jônatas, era algo assim tão profundo, que algumas pessoas confundem com homossexualidade, por exemplo, lá em 1 Samuel 20, verso 34, diz assim, Jônatas era tão leal a Davi, em sua amizade, que ele se mavoava, quando Davi era maltratado, ou seja, quando o pai de Jônatas, estava lá, maltratando Davi, né, Jônatas se mavoava, porquê? porque ele não queria ver o amigo dele sendo maltratado, aí eu lhe pergunto irmão, você sente tristeza, quando você vê o seu amigo ser maltratado? porque a amizade séria e verdadeira é essa, Jônatas sentiu tristeza, o pai dele estava lá sentado na mesa do banquete, o Davi ficou, o Saul ficou doido, e eu vou matar o Davi, e o Jônatas ficou magoado com isso, quando a gente tem uma amizade sincera e verdadeira irmão, quando o nosso amigo, a quem nós amamos com a nossa alma, ele é maltratado, o nosso coração fica magoado, fica triste, você vê isso, por exemplo, esse princípio dentro de casa, se você, por exemplo, na sua casa, uma pessoa começar a falar mal do teu filho, da tua esposa, você fica magoado, mesmo jeito, se uma pessoa começar a falar mal do seu marido, você fica magoado, do mesmo jeito, na amizade sincera, não é que a gente não queira, é porque está lá dentro do coração, o amor que você tem por aquela pessoa, aquela amizade, e lá em 1 Samuel 20, do 12 ao 17, que eu não estou lendo mais, estou só comentando, lá mostra o quê? Que Jônatas fez uma aliança com Davi, para que cuidasse da sua descendência, e o Jônatas disse, olha, mesmo que morra, que morra eu, que morra meu pai, então, você seja fio a minha descendência, e Davi foi, e eles fizeram essa aliança com eles, e depois morreu Jônatas, e o pai dele, no mesmo dia da guerra, aí, muitos anos depois, aí o que é que aconteceu, lá em 2 Samuel 1, do 25 ao 27, a Bíblia diz que Davi chorou por Jônatas, chorou, olha lá o que é que diz, 2 Samuel 1, só para a gente ler essa passagem, 2 Samuel, 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 1, capítulo 1, o 25, olha Davi lamenta na morte de Jônatas, 2 Samuel 1, 25, como caíram os valentes no meio da peleja, Jônatas, nos teus altos foi ferido, angustiado estou por ti, meu irmão Jônatas, ele não chama meu amor, né, meu queridinho, ou minha esposa, ou meu marido, ele chama de meu irmão, né, que era uma amizade profunda, então, angustiado estou por ti, meu irmão Jônatas, com amabilíssimo me eras, olha aí, mais maravilhoso me eras o teu amor, do que o amor das mulheres, mais maravilhoso me eras o teu amor, do que o amor das mulheres, aí o cara vai pegar esse versículo, vai dizer o quê? Olha, está aqui, está comprovado, Davi e Jônatas tinham um caso, Davi está falando de sentimento, Davi não está falando de amor, ou do ato sexual, não irmão, Davi não está falando do amor eros, não, Davi está falando do amor ágape, ou do amor ágape, que é o amor de relacionamento, o amor de amizade, e Davi estava comparando isso, olha, quando o homem tem um relacionamento de amor com a mulher, ele sente um certo tipo de prazer, mas ele diz, olha Jônatas, o amor que eu tenho por ti, meu irmão, meu amigo, ele chega a superar o prazer que o homem tem com a mulher na cama, tão grande é o sentimento que eu tenho por você, o meu carinho, a minha amizade, o meu amor por ti, então Davi estava lamentando, chorando a morte do seu amigo irmão, do seu irmão, aquele que ele chamava de irmão, mas eles tinham feito uma aliança, e como eles eram amigos leais, eu não vou ler, porque é muito extenso, mas eu vou só citar, porque todo mundo conhece, Davi possui a lealdade, ele cumpre a promessa, que ele tinha feito a Jônatas, e cuida de um filho de Jônatas, chamado de que? Mephisto Alain, 2 Samuel 9, do 1 ao 7, e o verso 13, tá? Quando Davi estava lá, já venceu muitas guerras, sentou no trono como rei, ele lembrou, tem uma aliança com Jônatas, mandou perguntar, tem alguém da família de Saúl aí, que possa ajudar? Aí ele vai e chama, você abra lá, só para a gente ver assim, alguns detalhes no versículo, só para você ver, é 2 Samuel 9, 2 Samuel, ó no verso 7, aí Davi chama né, rapaz tem alguém na família de Jônatas? Tem, de Saúl tem, tem um filho de Jônatas aí, que é aleijado dos dois pés, depois chama ele aqui, aí no verso 7, Davi disse a ele ó, não temas porque, de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jônatas teu pai, e te restituirei todas as terras que Saúl, teu pai, e tu de contínuo comerá pão, a minha mesa, o que Davi está fazendo? Olha, olha meu filho Bozete, eu vou te honrar, eu vou te abençoar, eu vou te dar todas as terras, que o teu avô tinha, teu pai tinha, por amor do teu pai, Jônatas, que eu era muito amigo dele, até depois de morto, meu irmão, uma amizade sincera e verdadeira, continua valendo, até depois de morto, irmão, se tiver uma amizade, por exemplo, muito grande, com Jackson, que Deus o livre, o Jackson chegasse a morrer, ia se preocupar com os filhos deles, para mudar por os filhos do Jackson, porque o Jackson era muito amigo meu, o que eu puder fazer pelos filhos dele, eu vou fazer, então foi isso que Davi fez, porque a amizade era sincera irmão, ela não termina, quando a pessoa morre, amizade sincera, o teu amor é tão grande, que a pessoa se preocupa até, com a família da pessoa que ficou, isso é uma amizade sincera e verdadeira, amém pessoal? Como é importante, construir amigos dessa maneira, como é importante, construir amizade dessa forma, que Deus possa ligar nossos corações, a pessoas de Deus, sinceras e verdadeiras, para que possamos ter amizades verdadeiras, porque amizades, que eu vou já entrar, na questão das falsas amizades, mas, você vê esse exemplo, de Saul e Jonatas, é um dos exemplos, mais extraordinários, a respeito de amizades, dentro da Bíblia, poxa vida, como é bonito, ou eu olhei para a Beatriz, e a Jéssica, duas jovens, praticamente da mesma idade, e você vê duas meninas dessas, por exemplo, elas podem ter uma amizade, tão grande, que as pessoas lá fora, pode construir, pode, às vezes pode confundir isso, igual confundido com Davi, pode construir isso, com um ato homossexual, pode ficar pensando bobagem, falando bobagem, não é? E do mesmo jeito, dois garotos, o Delzinho e o Javi, que pode construir uma amizade, tão grande, que alguém lá fora, pode ficar julgando, pensando que, é uma relação homossexual, mas não, nós viemos hoje, num tempo tão difícil, quando eu era garoto, eu via mulher andando na rua, de mão dada irmão, se a mulher andava de mão dada, a mulher chegava uma para a outra, beijava, hoje se vier uma mulher de mão dada, você veja, duas lésbicas, se vier uma mulher beijando, abraçando a outra, hoje duas lésbicas, já vem na mente aquilo, e muitas vezes nem é, é só o carinho, o amor que a pessoa tem pelo outro, e a gente se precipita em julgar, mas enfim, a questão, está em jogo, não é o julgamento, das pessoas, é o que realmente, está dentro, das duas pessoas, que estão mantendo, um relacionamento de amizade, então meu irmão, nós possamos aprender com Davi, com Jonatas, essa noite, que nós possamos ter, uma amizade de alianças, que nós possamos ter, uma amizade, onde realmente, a gente, a gente defende o nosso amigo, a gente vai em favor dele, não para justificar o seu erro, a sua falha, se ele errou, se ele falhou, mas vai em favor, para mostrar, mostrar que ele é falha, imperfeito, todo mundo erra, todo mundo falha, com tudo isso, ele não pode ser condenado, nós não podemos crucificá-lo, porque ele errou, porque ele falhou, então, a lealdade, de Davi, foi extraordinária, Davi podia ter dito, não é, não, o Jonatas já morreu, não tem mais nada a ver, ele não está vendo mesmo? Ele disse, não, vou cumprir a aliança, que eu tinha com ele, mas que tudo que um pai queria, era ver seus filhos bem, eu conheci um amigo, que ele morreu, ele morreu até jovem, ele não tinha nem 60 anos ainda, e ele tinha medo de morrer, ele dizia, minha preocupação é minha filha, porque um pai, quando vai morrer irmão, quando um pai está perto da morte, a preocupação dele é com os filhos, se os filhos ainda forem, ainda dependentes dele, preocupação não é muito com a esposa, porque a esposa já é madura, já sabe, se virar, sabe lidar, preocupação com os filhos, será que a esposa vai conseguir, manter a casa, vai manter os filhos, será que vai conseguir um bom marido, um bom homem, para estar dentro de casa, cuidando dos meus filhos, então vem aquela preocupação, e ali meu irmão, Davi podia dizer, Jonathan morra tranquilo, que eu vou cuidar do seu filho, como se fosse meu próprio filho, tanto é que no versículo 13, ele diz assim, morava pois, Mephibosete, saiu lá de onde ele estava, que era Lodebar, saiu lá de Lodebar, veio morar aonde? em Jerusalém, na capital, porquanto de contínuo, comia a mesa do rei, sim, porque era tratado, como um dos filhos do rei, a lealdade, que amizade sincera, e verdadeira, e maravilhosa, há vários tipos, de amizade irmãos, há vários tipos, de amizade, não existe amizade, sinceras e verdadeiras, só com uma amizade, de Saul e Jonathan, tem amizades, que influenciam para o mal, e nisso, você vai ter que ter muito cuidado, lá em Deuteronômio 13, verso 6, diz assim, que amizade, que te influencia, a se desviar do Senhor, a se afastar do Senhor, lá em Deuteronômio 13, verso 6, diz assim ó, quando te incitar o teu irmão, o filho da tua mãe, o teu filho, a tua filha, ou a mulher do teu amor, ou o teu amigo, que é, que é, que te é como a tua alma, amigo como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos isso e vamos, a outros deuses, que não conhecesse, nem tu e teus pais, ou seja, o que é que está mostrando aqui? que pode acontecer irmãos, de nós fazermos amizade, com pessoas erradas, e elas nos influenciar, a sair da presença, de Deus, tem muitos jovens hoje, irmão, desviado no mundo, que já estiveram na igreja, por conta de influências, de amizade, com pessoas erradas, tem jovens, que eram uma bênção no coral, que eram uma bênção, tocando, que eram uma bênção, pregando, que eram uma bênção, louvando, que eram uma bênção, evangelizando, mas que hoje, estão desviados, porquê, alguém chegou e disse, vamos adorar outros deuses, ou seja, vamos para o mundo, vamos beber, vamos prostituir, vamos para o estádio, vamos não sei para onde, e começou a se envolver, com gente errada, com influência errada, com amizades erradas, irmãos, e hoje estão desviados, então, tem, vários tipos de amizade, tem amizade boa, como diz a Aúl e de Jônatas, tem, mas tem amizades, que são perigosas, até para levar você, para longe de Deus, existe também irmãos, amizades interesseiras, olha lá, em provérbios 19, 4, diz assim, as riquezas, grangeiam muitos amigos, olha, mas o pobre, até o seu amigo, o deixa, quer dizer, muita gente, não quer ser amigo do pobre, muita gente, quer ser amigo, de quem tem dinheiro, ele diz, tem, as riquezas, grangeiam muitos amigos, vai na casa, de um pobre, que mora, em uma casa de taipa, onde ele senta, num tamburete, feito com couro, com couro crudo, é um animal, para ver se tem algum amigo, que visita ele, vai na casa de um rico, que tem comida, tem coisa lá, para casa bonita, luxuosa, todo mundo quer entrar na casa dele, para poder estar lá, conforto da casa dele, tem amizades, que são interesseiras, você tem que ter cuidado, porque tem pessoas, que se aproximam de você, para as suas amizades, com interesses, amém? Tem, e não precisa ser rico, para isso não meu irmão, não precisa ser rico não, pode ter alguém, se aproximando de você, com amizade interesseira, para querer, por exemplo, manter um, conquistar você, para cometer um ato, sexual ilícito, tem pessoas, pode ter, pode ser que haja pessoas, querendo se aproximar, da sua amizade, com interesse, de repente, você trabalha em uma empresa, você não é rico, mas trabalha em uma empresa, e de repente, lá nessa empresa, você pode conseguir, alguma coisa, para essa pessoa, ou de repente, você é filho, de alguém importante, de alguém que tem dinheiro, de alguém que tem nome, e pode, as pessoas não conseguem, amizade com teu pai, mas vão querer amizade contigo, para poder dizer, que é filho, que é amigo do filho do doutor, isso irmão, existe amizades interesseiras, e nós sabemos disso, e nós sabemos disso, e isso não é bom, isso não é bom, sim, há amigos amados, que infelizmente, nas horas difíceis, eles tornam as coisas, ainda mais difíceis, mais complicadas, se você olhar, por exemplo, lá em Provérbios 19, aliás, lá em Jó, 32, verso 3, ah, também a sua ira, se acendeu, contra os três amigos de Jó, porque não achando o que responder, todavia, condenavam a Jó, pense nos amigos bons, aqui de Jó, eu encontrei esse versículo aqui, porque todo mundo conhece, a história de Jó, no momento, que Jó mais esperava, o abraço dos amigos dele, Jó estava lá, sentado no muturo, com a pele cheia de feridos, dos dez filhos morreu, pobre, que era rico, ficou pobre, da noite para o dia, perdeu tudo, estava lá sentado no muturo, se coçando, com um caco de telha, os três amigos dele, viajam léguas e léguas, quilômetros e quilômetros, chegam lá, se sentam, passam sete dias sentados, se eu não me engano, ao redor de Jó, mudo, sem dizer nada, como um sinal de luto, respeitando a dor de Jó, depois, quando eles abrem a boca, é para falar besteira, então, meu irmão, tem amigo, meu irmão, que o outro está na dificuldade, meu irmão, não abra a boca, para falar besteira, pelo amor de Deus, se o cara já está na tribulação, na dificuldade, na luta, na aprovação, se ele não vai abrir a boca, para falar besteira, vai piorar as coisas, para julgar o camarada, para condenar o camarada, para acusar o camarada, o cara está precisando de um apoio, o cara está precisando de um braço forte, de um incentivo, de uma motivação, para você chegar lá, para terminar de matar o infeliz, não, mas tem amigos que são assim irmão, tem ou não tem? tem, tem, tem pessoas que são assim, tem pessoas que são totalmente inconvenientes, incoerentes, que não sabem se posicionar, ele até quer ajudar, eu acho que ele até quer ajudar, eu acho que os amigos de Jó, estavam querendo, Jó, vamos ver aqui, vamos fazer aqui, uma sessão de regressão, tem uma tal de uma regressão aí, em algumas igrejas, Jó, vamos fazer uma sessão de regressão aqui, como é que chama? Você lembrou? O termo que eles usam? Alguém não lembra não? Jó, vamos fazer uma sessão de regressão aqui, vamos voltar ao passado, para nós curar a tua alma, vamos lá, aí vai aquela sessão de regressão, não, deixa isso aí para o psicólogo, que ele vai, ele vai usar técnicas para falar isso aí, mas os amigos de Jó, vamos fazer a sessão de regressão lá, vamos quebrar a maldição em família, Jó, aí vai lá, fica conversando um monte de coisa, um monte de besteira, talvez até tentando ajudar Jó, mas não sabia como fazer, Jó, será que tu não pecou aqui ou acolá, Jó? Lembra direitinho Jó, tu fez isso, fez aquilo, Jó, apagou, não fiz nada disso, e os caras acusando, então meu irmão, existe esse tipo de amizade, que esse tipo de amizade, meu irmão, eu vou dizer, a gente se esconde, a gente desliga o telefone, a gente se esconde debaixo da cama, é, porque tem amizade que para perturbar, meu irmão, não adianta, se o cara já está atribulado, eu pelo menos se eu estiver atribulado, meu irmão, se eu ligar para me atribular, meu irmão, você está me atribulando ainda mais, tchau, depois que eu estiver bom, eu falo com você, porque não adianta, não adianta, então, posicionamento correto de um amigo, então tem amigo irmão, de todo jeito, é, tem amigo interesseiro, tem amigos que não sabem se posicionar, nas horas difíceis, acabam tornando as coisas ainda mais difíceis, tem amigos que influenciam para o mal, tem amigos que são traidores, como Judas, há uma passagem aí, eu até coloquei mais na frente aqui, que eu vou ler depois, onde Isaías falou, o meu amigo íntimo, até o meu amigo íntimo, levantou contra mim, o meu calcanhar, tem amigos que são traidores, tem amigos que são traidores, tem amigos que traem, e olha que tem amigos que traem irmão, porque eu acho que, uma das coisas que mais se deve respeitar, numa amizade, é a mulher de seu amigo, é a esposa de seu amigo, é o marido de seu amigo, mas tem cara que é amigo, que trai até nisso, que trai até nisso, e trai em outras coisas, tem amigo no emprego, que trai o cara no emprego, tentando manchar a imagem do cara, tomar a posição dele, existem amigos traidores, existem várias qualidades, de amigos amados, infelizmente, mas o posicionamento correto, de um amigo, de Deus, sincero e verdadeiro, é assim, os amigos devem, se alegrar uns com os outros, olha lá em Lucas 15 verso 6, quando Jesus deu a parábola, da dracma perdida, da ovelha perdida, ele disse olha, que o homem foi lá, procurou a ovelha, achou, e convocou os seus amigos e vizinhos, e disse, alegrave-os comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, outra hora ele diz, olha o camarada, a mulher perdeu uma dracma, uma moeda romana, lá em algum lugar da casa, e ela foi caçar, procurar, e ela encontrou, e chamou os amigos, olha vem se alegrar comigo, que eu achei a minha moeda perdida, ou seja, amigo, é para se alegrar com a gente, nas horas de alegria, poxa vida, aquele amigo, que ao invés de se alegrar contigo, na hora de alegria, tem a inveja, se você está alegre, se você perdeu a dracma, bem feito, ah meu Deus do céu, poxa vida, tu perdeu a dracma, o coração está lá, bem feito, bem feito, amigo desse aí, meu irmão, ah meu Jesus amado, ah de reto Satanás, ah, pronto, pastor Zé se lembrou aqui, o bom amigo, ele chora com quem chora, se alega com quem se alegra, não é? então, meu irmão, se o teu amigo achou a dracma perdida, se alega com ele, se o teu amigo perdeu a dracma, chora com ele, se o teu amigo está procurando a dracma, procura com ele, mas não fica se alegrando com a dor, dizendo que está triste e sem estar, mas quando o coração está alegre, não, amigo verdadeiro, de fato, ele, sente a perca da dracma, junto com o seu amigo, ele procura a dracma, junto com o seu, irmão, nós estamos num tempo tão difícil hoje, mas tão difícil, no mundo, que hoje, quando você vai fazer algo por alguém, a pessoa já acha que está com interesse, de alguma coisa, preste atenção nisso, você já conhece, como é que é o sistema do nosso ministério? a gente trabalha ajudando uns nos outros, não é assim? Todo mundo ajuda o outro, eu entrei na faculdade, comecei a estudar, cheguei lá e, e esse nosso jeito, é o jeito que a gente leva para todo canto, e eu cheguei lá, e o meu jeito, e eu tentando ajudar uma coisa, e nota, e eu percebi que tinha gente, achando que eu estava com interesse, de alguma coisa, eu percebi isso, pela cara das pessoas, eu discerni, eu pensei, olha, essa pessoa, eu estou falando isso aqui, tão alegre, tão empolgada, para ajudar, e pelo semblante dela, eu estou achando, que ela está suspeitando, que eu estou querendo alguma coisa, e na verdade, eu não estou querendo nada, eu só queria ajudar, só isso, é difícil as coisas irmãs, mas, guarda isso contigo, você tem um amigo, ele perdeu uma dracma, caça com ele, ele se entristeceu, porque perdeu, se entristece com ele, ele se alegrou, porque achou, se alegrar com ele, faça isso, outro posicionamento correto, de um amigo, é que o amigo, os amigos, devem ser buscados, nas horas difíceis, Lucas, aliás, é, lá em Jó, 19, 21, Jó, clamou o seguinte, compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus, me tocou, Jó estava, naquela situação, todo mundo sabe, e ele só tinha, três amigos, que estavam ali perto dele, acusando, condenando, e Jó fez o quê? Clamou, se compadeçam de mim, meus amigos, me ajudem, me levam para o hospital, passem feridas no meu corpo, para de reclamar aí, rapaz, me ajuda a coçar isso aqui, faça alguma coisa por mim, amigo, é para ser procurado, na hora de necessidade, como o irmão Ito, às vezes diz aqui, meu irmão, se eu estiver passando, uma dificuldade, uma tribulação, necessidade, lá o que for, eu não vou procurar o ímpio, ninguém não, vou procurar meus amigos, não é assim que tem que ser, amigo, tem que ser procurado, agora não seja aquele amigo, pastor, quando precisar de mim, já, quando precisar de mim, irmão, quando precisar de mim, sim, eu estou aqui, quando o cara precisa, você não está? Só da boca para fora, para falar, é bonito meu irmão, tem que estar mesmo, ah, como eu já conheci gente assim, meu irmão, apresar de mim, eu estou aí, apresar de mim, eu estou aí, apresar de você precisa, o cara, tá, pode fazer, pode ir, pode estar lá, mas não vai, mas não faz, mas não está, então, essa amizade de blá blá blá, irmão, isso não resolve nada, a amizade tem que ser ativa, tem que ser participativa, amém igreja? Então, amiga, é para ser procurado, nas horas difíceis, eu me lembrei agora, aqui do Zezinho, não é horas difíceis não, né, mas às vezes, quando eu preciso, que eu tenho que ir para algum canto, de moto, não dá para levar o Zezinho, o Zezinho vai ficar aí, não pastor, pode trazer, a outro dia, eu tive que passar o sábado inteiro, trabalhando com a minha esposa, viajamos, fomos em duas cidades, voltamos para Fortaleza e tal, cheguei em carro de noite, o Zezinho passou, o dia lá o Zezinho na casa dele, ainda dormiu lá, fui buscar ele no outro dia de tarde, eu falei, rapaz, se adotou o meu menino mesmo? Então, mas assim, quer dizer, era, era, amigos, ser procurados, nas horas difíceis, ou nas horas de, uma atitude muito bonita, que uma vez, eu vi de um casal de amigos, foi quando morreu a minha, a irmã da minha esposa, a gente estava lá em casa, de madrugada, sentado no sofá, eu aviveiando, conversando, de repente, telefone toca, meu cunhado, desesperado, já deu, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, ora aí, ora aí, aí disse o nome da menina, não é que eu não vou falar, está aqui, ela teve uma paracadíaca, aqui eu estou no hospital, e eu falei, Vianha, tá, vamos dobrar o joelho, e clamar, aí a Vianha, ficou naquela tribulação, mais tarde, aí eu liguei para ele de novo, daqui uma hora, ou duas horas, e ele falou, cadê, já está boa, não, ela morreu, aí eu falei para a Vianha, pronto, ela saiu, foi chorar, meu Deus do céu, aí a gente, tem que sair de madrugada, três horas da madrugada, aí eu ligando para algumas pessoas, para avisar, né, aí eu vou ter que sair, vou ter que viajar, por causa disso daqui, três horas da madrugada, incomodando os irmãos, aí teve o casal, disse, pastor, a gente vai com você, a gente vai com você, vai lhe ajudar na gasolina, a gente vai deixar o meu emprego, hoje eu vou perder meu trabalho, eu vou com você, então tem amizade, irmão, sabe que é, que é ativa, que está lá, o cara sabe, na hora der, você vai, você precisa de alguém do teu lado, e lá está todo mundo atribulado, e não tem nem, sabe, precisa de alguém, para estar junto, uma vez o meu pai, chegou lá em casa, ele teve um AVC, ele parou o carro, meu irmão, se ele tivesse ido no AVC, no caminho, ele tinha morrido, e meu pai parou, AVC, um negócio lá, tipo um AVC, foi o começo de um AVC, uma coisa assim, ele sentou lá no sofá, e ele falou, vem me dar um comprimido, que eu estou doido de cabeça, aí vem me pegando um copo d'água, foi entregar para ele, ele tomou, eu falei, pai, já está bem? ele falou, já não entendi nada, falou línguas estranhas, bl 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 mas deu para o pai estar na vence, após a Luísa, eu te liguei o telefone, a Luísa entrou na porta, pegamos o papai, jogamos nas costas, descemos as escadas, o prédio lá não tinha elevador, só de carga, descemos as escadas e fomos desesperadamente para o HGF, e nessas horas me lembrei de amigos, agora é hora de amigo, liguei para os amigos do meu pai, conseguiram uma vaga para ele no HGF, cheguei lá, já estava esperando, colocaram ele lá em cima, cuidaram dele, trataram dele, passou quase um mês internado, saiu, graças a Deus ficou bom, mas na hora do aperreio, meu irmão, tem esse negócio, o orgulho fica de lado, você tem que correr, recorrer aos amigos, então, a gente não pode, se eu tenho um amigo, se você tem um amigo, irmão, está na tribulação, corre, corre a ele, recorre ao amigo, amém? Amigo não tem bola de cristal, aí eu estou passando dificuldade, nenhum amigo lembra de, amigo não tem bola de cristal, se você quiser, eu vou comprar uma, vamos comprar uma pastor, botar uma bola de cristal aqui em cima, aí toda vida do culto, nós fazemos uma sessãozinha aqui de espiritismo, né, para a gente ver aqui, quem é o irmão está passando de tribulação aí, para nós conseguir ajudar o irmão, bota um baralzinho aqui, para ver se não adivinha, então, amigo não tem bola de cristal, a gente tem que saber, e a gente tem que correr para os amigos, tem que correr para os amigos, quantas vezes esse irmão João aí, meu irmão, já saiu de madrugada, uma hora, duas horas da madrugada, passou a socorrer gente, já está, viu, do lugar, irmão João, meu filho, eu estou precisando de você agora, o que foi pastor, rapaz, fulano de tal, está passando mal, está precisando de sei lá, pá, vai lá, resolve, corre, gente, amizade é isso irmão, não é nós estarmos aqui dando pai de senhor irmão, pai de senhor, opa, hoje é domingo, tem café da manhã, acaba calmo, chega e fica roliço, chega e fica ovado, se for a pizza do povo, e do clodoal, daí pronto, aí você vira uma bola de basquete, 1 Pedro 3.8, diz que tem que amar até, no sentimento né, ou seja, amar com profundidade, então é isso, sabe irmão, então a gente tem essa amizade, a gente tem que ter isso entre nós, sabe, quando o irmão aqui precisar, e o irmão não procurar, eu fico triste, tanto é quando você vai em um lugar, vê que está uma pessoa doente, os irmãos, pelo amor de Deus, está aqui o telefone, ligue, não a gente se vira, não se vire não, ligue, ligue porque a gente tem gente que faz isso para a gente, tem gente que trabalha com isso, só para ajudar a gente, pelo amor de Deus, ligue, mas não, não liga, não fala nada, nem nada, é? Mas enfim, então o amigo deve buscar, ser buscado nas horas difíceis, sim ou não? Então pronto, se o irmão bater na sua porta de madrugada, atenda a ele, não é seu amigo? Atenda, vai fazer igual aquela passagem bíblica lá? Não é? Está em algum lugar aqui na frente, não, deixa eu ir com o passo aqui, que eu vou chegar lá, então irmão, Jesus disse também que nós devemos, até dar a vida pelos nossos amigos, João 19, 21, coloquei foi Jó, é, Jesus falou, né? Eu coloquei realmente errado aqui a referência, repeti a referência, né? Mas Jesus disse, ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos, ele falou isso no Evangelho de João, então, os amigos, às vezes, dão até a vida, pelo amigo, não no sentido de, me mata no lugar dele, não é bem isso, né? Mas de dar a vida, o quê? Renunciar, renunciar ao conforto, o descanso de um dia, e correr lá para ajudar o amigo, os amigos, irmão, devem ser alvos de nossas orações, sabe irmão, deixa eu antes de eu falar aqui, sabe porquê que eu não ligo para muita gente, você não vê que eu não ligo para muita gente, já teve tanto irmão que eu liguei, e a pessoa sabia, porque eu acho que o irmão tem meu telefone gravado, eu pelo menos, quando alguém liga para mim, que eu vejo, ah, é o Jacques, vai dizer, ô Varão, pode ser o irmão Jacques, não, Varão, esse eu deixei faz tempo, né? Pode ser o irmão Jacques, você aí é abençoado, o irmão liga para mim, pode ser o irmão, pode ser o irmão, já sei o irmão, já sei o que é o nome, se eu não souber, tudo bem, mas, muitas vezes que eu ligo para muitos irmãos, isso não vai acontecer só dez vezes não, foi muito, o que é? Eu digo, é eu mesmo, a parte do senhor, o pastor, sim, o que é? Pode dizer, já, irmão, já aconteceu comigo há um monte de vezes, e eu digo, rapaz, e sabe, eu não ligo para muita gente não, por causa dessas coisas, o cara já atende o que é, o que é? Eu digo, aí o pastor, sim, pode dizer o que é, aí dá vontade de desligar, meu irmão, amém, fica na paz, deixa, tá, deixa para lá, deixa outra hora a gente fala, não é assim que atende, irmão, outro dia um irmão, eu fui ligar, isso aqui foi uma vez também, isso aqui foi uma vez, essas outras aí foram várias, que é, eu digo, não irmão, não é o que é não, você não tem a paz do senhor para dar mais não, irmão da igreja, não é a paz do senhor, a paz do senhor, irmão, sim, a paz do senhor, ah, agora está melhorando, agora vamos começar, não é assim que atende um irmão, um amigo, amém? Não é o que é não, tá, se você viu o telefone, tudo bem aqui, se você não viu, tudo bem, né, às vezes a gente está, como o irmão falou, você está até pendurado lá em cima, trocando uma lâmpada, né, você está com o bluetooth aqui, se ele toca, você não está vendo quem é, aí é, mas, a gente tem que saber, como atender as pessoas, então, o senhor liga para mim, você já sabe como é que eu atendo vocês, né, como é que eu atendo, Pai do senhor abençoado, como é que está, glória a Deus, é assim, então irmãos, ah, os amigos devem ser alvos, das nossas orações, você viu em Jó 42, verso 10, e o senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, irmão Jó ainda foi orar por aqueles camaradas, que perturbaram ele lá, aí eu vou dizer, aí era amigo mesmo, não era irmã, era, porque muitos de nós, iam jogar um pau na cabeça deles, vou orar lá por esse camarada, vou orar nada por ele, vou orar para Deus matar ele, só se for, olha o que eles fizeram comigo aqui, mas não, meu irmão, Jó foi orar, meu Deus, mata eles não, tem misericórdia, tem compaixão, irmão, amigo, tem que ser alvo das nossas orações, se o cara é nossa amiga, a gente está lá orando, mas não é aquela coisa mecânica não, por esforço, ah eu vou orar, não, já está dentro do coração, o vínculo, a amizade, Paulo, irmãos, ele chega a falar em 2 Timóteo 1, do 16 ao 18, de um tishimundi, um grande amigo que ele teve, eu achei tremendo isso aqui, ele diz assim, o Senhor conceda misericórdia, a casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou, e não se envergonhou das minhas cadeias, antes vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou, o Senhor lhe conceda naquele dia, e ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, o melhor sabes tu, Paulo falando para Timóteo, porque em poucos versículos antes, Paulo está dizendo, Timóteo, todo mundo da Ásia aqui me abandonou, mas o Onesíforo não, Timóteo, o Onesíforo, Deus tem misericórdia da cadeia, porque muitas vezes ele recriou a minha alma, recriou quer dizer, aliviou, alegrou a minha alma, ele não se envergonha amigo do cara, só enquanto o cara está lá, eu sou a porta do pau, expulsando demônio, curando enfermo, e quando Paulo estava preso, cadê os amigos? Ficou sozinho, foi abandonado, e todo mundo me abandonou, fiquei só, que Deus tem misericórdia dele, mas não, mas Onesíforo chegou meu irmão, e ele me procurou, cadê Paulo? Não sei quem é Paulo, você viu Paulo aí, como é que é esse Paulo? Ele é carcunda, ele tem a cabeça grande, e ele é assim, não, ele está preso, Onesíforo procurou, procurou, procurou meu irmão, até encontrar Paulo, e dizia, ele me procurou, com muito cuidado, e me achou, está vendo? não é aquele camarada, não, eu já liguei uma vez, não atendeu, o Onesíforo ligou dez vezes, vinte vezes, ele ligou um monte de vezes, ele procurou um monte de vezes, e procurou até achar, porquê? Porque ele tinha amor, pelo seu amigo Paulo, sabia que Paulo precisava de, consolo, sabia que Paulo estava só, precisava de alguém chegar lá, Paulo, Deus vai te honrar, homem de Deus, tu está preso aí, não é porque tu fez coisa errada, não, tu está preso aí Paulo, por causa do Evangelho, Deus vai te honrar, estava lá honrando Paulo, e Paulo disse que ele se recriava, se alegrava, e ele, não tinha vergonha, que Paulo estava preso, sim, e ajudou Paulo, ainda, nós não podemos dizer não, aos nossos amigos, em suas necessidades, eu devia ter colocado isso aqui, próximo daquela outra passagem, porque lá em Lucas 11, do 5 ao 8, diz assim ó, sobre aquela parábola da oração, qual de vós terá um amigo, se for procurar lá meia noite, e dizer amigo, me empresta três pães, meia noite lá para um judeu, era complicado né, hoje não, hoje já está bem moderno lá, tudo meia noite, mas naquela época, era muito tarde, pois um amigo meu, chegou na minha casa, veio de caminho, não tem nada para lidar, se ele responder lá de dentro, não me importune, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, eu não posso me levantar para te dar, digo-vos que ainda que não se levante para te dar, por ser teu amigo, se levantará todavia por causa da importunação, e lhe dará tudo o que lhe houver misto, que houver necessidade, ou seja, um amigo não sabe dizer não para o outro, mesmo que a princípio ele diga, rapaz, não rapaz, está me perturbando demais, está me perturbando demais, mas vai, vai, toma, vai, faz, então um amigo muitas vezes não sabe dizer não, porque era uma necessidade, era uma necessidade, e amigo realmente só procura quando é necessidade, ele não explora a pessoa, se ele procurou, é porque era necessário, ele não é um explorador, um amigo verdadeiro não é um explorador, como eu falei aqui sexta-feira, um pastor que falou lá na faculdade, que tem um pastor aqui em Fortaleza, que tem um empresário na IGD, que dá um dízimo de 100 mil reais por mês, aí o pastor comprou um land de roubo fiado, parcelado, aí todo mês o pastor liga para o cara lá, o cara nem dá 100 mil reais, de dízimo, o pastor liga para pagar a parcela do cardeiro, que é mais 40 mil reais, é um explorador, isso não é amizade nada, mas os amigos sinceros e verdadeiros, correm aos amigos nas horas da necessidade, e são socorridos, amém? Para concluir, foi uma coisa assim, meia rápida, mas assim, meia rápida que eu digo, sem profundidade, assim meio por cima, mas acredito que está trazendo uma lição boa para nós, sim ou não? Um conceito melhor do que amizade e lealdade, então, se você tem algum amigo, e ele é confidente contigo, respeite a confidência dele, eu vou lhe dizer uma coisa com sinceridade irmão, tem coisas que irmãos me procuram para falar, que nem a minha esposa sabe, tem coisa que irmão chega para mim e fala, pastor, isso, 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 e muitas vezes eu não falo nem para ela, mas infelizmente já tem outros, que a pessoa, se disser alguma coisa, depois da igreja inteira está sabendo, está todo mundo sabendo, não pode ser assim, se você tem um amigo, seja leal a essa amizade, cultiva a lealdade, você colherá a lealdade, a Bíblia diz que o que o homem planta, ele colhe, aqui para concluir, eu usaria dizer, meus amados, para nós aqui esta noite, que não se fazem mais amigos, como antigamente, não se fazem mais amigos, como antigamente, nós somos egoístas, nós só nos preocupamos conosco, e com ninguém mais, quantas pessoas que tem amigos, que pessoas que venceram na vida, vamos dizer financeiramente, que prosperaram, que enriqueceram financeiramente, nunca fizeram nada, por seus amigos, eu achei bonito, um testemunho, que o pastor Zezinho me falou, de um irmão que congregava com a gente aqui, ele conheceu um moleque, um garoto lá, vizinha a cadeia, ajudou esse menino, dava comida a esse menino, fazia tudo por esse menino, o garoto transformou-se, num jogador profissional, outro dia, esse irmão estava construindo na casa dele, o garoto chegou lá, e deu cinco mil reais para ele, quer dizer, gratidão, a amizade, permaneceu, o cara amigo, amigo, e o cara foi lá, cresceu, ganhou, conquistou, tem, e nunca fez nada pelos seus amigos, tem cara que ficou milionário, milionário, e nunca fez nada pelos seus amigos, isso não era amizade irmão, alguém disse, o dinheiro muda as pessoas, não, o dinheiro não muda as pessoas, o dinheiro, o dinheiro só revela, quem é aquela pessoa, só revela isso, o dinheiro só revela quem é o homem, então amados, infelizmente nos dias de hoje, nós mesmo aqui muitas vezes, quando fazemos alguma coisa por alguém, não é por amor, fazemos de forma mecânica, para cumprir nossa religiosidade, e nos sentimos bem, quando fazemos algo por alguém, algo por algum irmão, algo por alguma pessoa, muitas vezes, não fazemos por amor, fazemos porque a doutrina do ministério ensina a fazer, então eu faço, mas faço mecanicamente, faço de uma forma religiosa, puramente religiosa, para me sentir bem, mas não faço por amor, não fiz por espontaneidade, por voluntariedade, não fiz por amor, fiz porque fui, talvez, insultado a fazer, aí eu vou lhe perguntar, quem não gostaria de ter um amigo, como o Jonatas foi de Davi, e como o Davi foi de Jonatas, quem não gostaria de ter um amigo, como os valentes de Davi, que viram desde seu amigo, arriscaram suas vidas para satisfazer, que não gostaria de ter um amigo, como o Nesifro, quando todos abandonaram o Paulo, ele deixou sua casa, sua família, seu lugar, e foi a procurar, até encontrar, só para dizer, Paulo, eu estou aqui do teu lado, não levou dinheiro, não levou nada material para dar, só chegou e disse, eu estou aqui contigo, não trouxe nada, porque eu não tenho Paulo, já sabe que eu sou pobre, mas deixei tudo lá, e vim para cá, para estar do teu lado, nós gostaríamos de ter amizades assim, irmãos, mas a gente precisa, irmãos, a Bíblia diz, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar, nós estamos vivendo esse tempo, se nós formos, irmãos, não estou aqui julgando ninguém, nem apontando ninguém, eu estou fazendo uma suposição, se nós fôssemos fazer, uma estatística, aqui em nosso meio mesmo, eu não vou mostrar, universal, mundial, sem medo, eu vou falar, a nossa igreja, o nosso ministério, forma de falar, nossa igreja, o nosso ministério, você entende o que eu quero dizer? Nós vamos olhar entre nós, os nossos relacionamentos, nossas amizades, será que nós podemos dizer, que nós somos amigos uns dos outros? Ou será que nós estamos esperando, apenas um escorregãozinho do Jacques, para dizer, olha aí, ou será que nós estamos esperando, apenas, o pastor Zezinho, dar um escorreguinho, para dizer, olha aí, será que nós somos amigos mesmo, dos outros? Será que se eu bater na sua porta, uma hora, duas horas da madrugada, que Deus me livre de precisar, não por orgulho, mas, se alguém procurou, uma hora, uma hora, porque a coisa não é boa, é por isso, se eu precisasse de você, bater só uma hora, duas horas na sua casa, será que você estava lá, para me ajudar? Será que você ia dizer, não pastor, amanhã eu tenho que trabalhar, eu não posso, mas, deixa o pastor de lado, se fosse o irmão, que não é o pastor, um irmão, que não é o copastor, que não é o obreiro, que não é o diácono, que não é evangelista, se fosse aquele irmão, que senta lá atrás, com a chinela havaiana, com o buraco no pé, que não tem um real para te dar, que não tem amigos influentes, não tem riqueza, não tem bens, não pode fazer nada por ti, será que se fosse ele te procurando, você faria algo por ele? Será que se fosse uma hora, duas horas da madrugada, ele pedindo socorro, será que você o atenderia? Será que se fosse uma precisão, uma necessidade, a gente sempre coloca as nossas, acima de tudo, quando na verdade, se a amizade for sincera e verdadeira, se você tiver um quilo de arroz, pode ter certeza, que você reparte aquele quilo de arroz, com o seu amigo, se você tiver dois sapatos, você é capaz de ir com um sapato no pé, e chinela no outro, para poder dar outra chinela, e outro sapato no pé do seu amigo, se você tiver duas camisas, você é capaz de dar uma camisa, para ele ficar só com a outra, e você tem a lavar num dia, para usar no outro, porque a amizade sincera e verdadeira, irmão, não é apenas um movimento, estereótipo do nosso corpo, mas é algo que brota, que nasce aqui dentro, que tem que ser cultivado por nós, não podemos ser almas vazias, secas, isso caracteriza, irmão, a ausência, da presença de Deus, na vida do cristão, se nós olharmos, porque é, uma igreja cheia do Espírito Santo, nós vamos ver, que é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja onde de fato, a igreja se relaciona, por exemplo, tem um irmão, que mora em São Paulo, ele fala, amigo da Irmã Lia, fala muito com ela, e eu disse para ele, ele quer vir embora para cá, falei para ele, meu irmão, olha aqui, todo mundo trabalha, todo mundo tem seu corre-corre, é aquela loucura, você mesmo me procura, muitas vezes, eu atento e tal, mas é sempre rápido, sempre rápido, o meu dia é corrido, o meu dia é corrido, corre, 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 e muitas vezes, horas e horas ali, no computador, outras horas e horas, correndo para um lado e para o outro, enfim, é um corre-corre louco, igual o seu, mas, meu irmão, se você quiser vir para casa, pode ter certeza, você vai ser bem recebido aqui em Fortaleza, todo mundo tem soluto, seu corre-corre, mas igreja se reúne quarta, sexta, domingo de manhã, domingo à noite, temos nossa confraternização, a gente está lá, estamos juntos, e no dia a dia, no cotidiano, numa necessidade, numa precisão, a gente está junto também, para socorrer, agora é obviamente, o que eu não poderia jamais fazer, era passar o dia inteiro, na casa do Jacques, todos os dias, a Bíblia mesmo diz, não seja constante, na casa do teu próximo, para quem não se enfate de ti, ninguém irmão, por mais amizade que você tenha, por mais amizade que você tenha, você não pode passar o dia inteiro, com aquela pessoa, todo dia, acaba se tornando algo inconveniente, não vá na casa do seu amigo, todo dia, não vá na casa do cara, todo dia, e o pior, ainda passar horas e horas ali, não seja inconveniente, porque há inconveniência, uma certa vez, ouvindo essa mensagem, que a gente prega, o irmão mandou uma mensagem, pelo e-mail, pastor Jardel, estou indo embora para o Ceará, para morar aí, eu digo amém meu irmão, glória a Deus por isso, ah o senhor já, já está pesquisando o caso aqui, para alugar, para morar, não, eu vou morar aí na igreja, eu falei, não irmão, o senhor está enganado, a igreja não tem lugar, para ninguém morar não, a gente nem tem lugar, para ninguém morar, e nem temos condição, de dar, de comer, ninguém todo dia não, a gente tem um projeto, de um dia construir, um grande lugar, para receber pessoas, apoiar pessoas, que realmente precisam, desamparadas, sim, nós temos um projeto, mas hoje a gente não tem, aí o cara fala, então você está pregando a coisa, e vivendo o outro, não meu irmão, você entendeu a pregação errada, nunca falei, que vinha para cá, que nós vamos botar você aqui, vamos dar de comer vocês, vai só se balançar em uma rede, não meu irmão, é, quem quiser vir embora para cá, que venha, mas vai trabalhar, não é, vai trabalhar, vai batalhar, vai sobreviver, é claro, é claro, mas às vezes, tem gente que entende errado, já outro irmão, outro dia ligou para mim, outro dia não, já faz um tempo, ah pastor, porque eu estou chateado, aqui com os irmãos da igreja, eu digo, porquê irmão, é porque eu aprendi a dirigir o carro agora, eu já pedi a chave do carro do irmão, do outro irmão, do outro irmão, para dar a volta no carro do irmão, para poder aperfeiçoar, o irmão não me dá, eu digo, meu irmão, você está doido, onde é que você vai pedir a chave do carro do irmão, só para estar matando o verbo por aí, rapaz, isso é inconveniência irmão, sabe, a gente tem que ser conveniente, uma coisa, já que você me arrumou do teu carro, e estou prezando em resolver um negócio ali, não pastor, está aqui, e obviamente, o que ele daria, é porque ele me conhece, o cara está lá na igreja, um aventureiro, ninguém sabe nem quem é, nem de onde veio, nem para onde vai, aí o cara pega a chave do teu carro, e você não volta, tem uns aproveitadores irmãos, uma das coisas que as pessoas mais me dizem, pastor, você tome cuidado, essa forma que vocês trabalham, podem ser os aproveitadores, eu digo, não, a gente já sabe, outro dia chegou a mulher, não, só queria a sexta baixa, sexta baixa, sexta baixa, toda hora, então meu irmão, a gente tem que entender isso, amizade tem que ser construída, o relacionamento da igreja, tem que ser saudável, tem que ser de fato amigos, prestando serviço, uns aos outros, com discernimento, sem nos aproveitar uns dos outros, sem explorar uns aos outros, mas de fato nas necessidades, nas precisões, e que as amizades sejam valiosas e preciosas, diante de Deus, acima de tudo que conhece os corações, e a sinceridade de cada um, amém? Então que nós possamos guardar essa palavra, e levar conosco, a partir de hoje, em nome do Senhor. Obrigado.